É... Se você... Você não tem numa horadinha em São Paulo, não? São Paulo? É, se você fosse convidado por uma emissora cabeça de rede, não ia não? Não, não. Eu fui pra São Paulo, eu tenho medo de avião, sabe? É mesmo? É um desconfortável pra porra pra mim. Mas tem medo cagaço da porra cair ou... Eu tenho, tenho. Eu fico nervoso, me dá agonia. Minha mãe também tem. E aí, recentemente eu fui pra São Paulo, passei pra fazer uma matéria, passei três dias lá. É, três dias e pouco. Aí voltei. Rapaz, quando eu vi ali, em cima ali, aquele farol da barra... É aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Não me tira daqui não, porque... Aí eu vinha pensando, né? Porque assim, foi uma viagem que eu nunca mais tinha feito. Assim, longe, né? Eu vou muito pro Jorro, que a gente tem casa lá, tal. Minha família é de lá. Jorro é maravilhoso. Mas dizia assim, São Paulo. É quando eu digo que vinha no avião, rapaz. E foi engraçado. Porque eu fui com o cinegrafista, né? Com o Bené. E aí... Pela Band? Não, pela Record. Ah, sim. A gente foi cobrir a fazenda. Deu tudo errado, deu tudo errado. Foi mesmo? O diretor da Record foi muito... Vocês foram pra Itu? Foi pra Itu, é? É Itu. O diretor foi muito elegante comigo, ele acreditou no meu trabalho e tal. Mas, meu irmão, deu uma chuva. Eu pensei em fazer tanta coisa... E não fez porra de nada. Não fez porra nenhuma. Eu fiquei revoltado, porque não era eu ali. Entende? Aquela coletiva de imprensa, quatro horas de um convencer, o miserável. Galisteu respondendo pra mais de 300 perguntas. Você cobre e você faz coletiva de imprensa. Eu fico revoltado quando o mesmo jornalista pergunta a mesma coisa três vezes. Ah, eu não gosto. Porra, velho. Eu não gosto, não. Irmão, quando você tem que prestar atenção... Me irrita. ...na resposta do cara. Porque, às vezes, você tá lá, o repórter tá, ele tá pensando em outra coisa. Ele tá segurando o microfone, tá com a cabeça pra cima. Igual o cara perguntar qual a sua expectativa. Porra, velho. Não. A pior... Qual o objetivo disso aqui? A pior... Acabar logo esta merda e ir todo mundo pra casa que eu tô com vome. Negócio aí. O cara vai perguntar qual o objetivo, porra. Meu irmão, deu uma chuva lá, velho. Eu falei, meu Deus do céu. Eu quero ir embora. Aí entrevistei Galisteu, entrevistei o diretor da Fazenda. Pra mim, foi um mundo diferente. Mas entrevistou sendo Jorge ou você tava meio travado? Tava um frio, meu irmão. Tava lá travado. E aí eu ia invadir a casa. Ah, sim. E aí eu disse, Bené, vamos invadir aqui. Quando eu fui invadir o segurança... Não, pelo amor de Deus. Não pode. Você vai desempregar todo mundo. Todo mundo vai ficar desempregado. Tal, aquela coisa. Mas eu fui. Fiz a matéria. Não ficou do jeito que eu queria. Entendeu? E teve também... E dentro dessa coisa de São Paulo... Teve uma sondagem aí pra eu fazer uma... Oi? Uma participação aos domingos, no Domingo Espetacular. Eu fiz até o teste. Mas assim, não foi pra frente por questões políticas e tal, não sei o... Imagina. Mas foi bom essa minha ida lá. Mas enfim. Quando eu cheguei em Salvador, parceiro, que eu vi o farol da barra, que vem por lá, né? Aí que eu vi o farol ali, que eu olhei ali e digo, meu Deus do céu. Não me tire daqui, não. Porque é meu lugar e aqui eu quero... Ô Jorge, eu sou assim. Eu falo assim, meu Deus. É... Eu moro no mesmo lugar a vida inteira, no mesmo prédio, no mesmo Canela, dos meus velhos, dos meus doidos, dos meus malucos. Conheço os doidos todos do Canela, os saciseiros todos. Vou pra padaria domingo cedo, já encontro... Os saciseiros brotam do nada. Já sou natural, o carro já é rotina, já conheço todos, já sei onde dormem, não tenho medo de nenhum, vou, é The Walking Dead, mas são meus ali, nunca fui assaltado dentro do meu bairro, gosto muito dali. Aí eu penso, porra, eu vou passar pra um lugar, como já tive umas duas oportunidades de ir e neguei, eu falei, não vou não. Você é burro! Grande oportunidade. Eu falei, porra, velho, já com quase 40 anos nas costas, fazer o que em São Paulo, longe de minha mãe, longe de meu pai, longe de minha família, longe dos meus amigos. Porra, eu não poder fazer isso. É. Se bem que São Porto também tem seu charme, né? Não tem, porra, tem bons lugares, bons restaurantes, teatro bom, tudo bom. Ali é o mundo, né, Jorge? Ali é o mundo. Mas não tem a Carajé, né? Não tem a Carajé, o povo anda muito rápido, eu também ando ligeiro, mas não, o povo... Não tem o banho do Porto da Barra. Não tem o banho do Porto da Barra, não tem os malucos daqui, não tem os doidos que a gente conversa, não tem, não tem o banho do Porto da Barra. E você sabe que pra mim é interessante, porque como a galera me conhece, rapaz, às vezes eu saio assim pra todo mundo, Jorge, não sei o que, não sei o que, parece que eu tô numa cidade pequena, né? E as pessoas me conhecem, todo mundo fala comigo, então qualquer lugar que eu vou, as pessoas, até no próprio shopping aí no Salvador, aí é engraçado que algumas coroas, né, vêm falar comigo, eu sei que as mulheres são mulheres ricas, não sei o que, até pelo jeito, aí a filha, não sei quem é, mãe, Jorge, não sei o que me abraça, tal, aí eu começo a falar que me assiste, que me assistia, que gosta do meu trabalho, que não sei o que, aquela coisa, então eu, velho, daqui eu não tenho interesse de sair, não. Salvador me deu, irmão, uma oportunidade que eu nunca tive em lugar nenhum. Eu digo isso. É uma cidade que eu sou apaixonado, extremamente agradecido. Eu comprei um bug aí mesmo. Foi mesmo. Aí até amanhã eu vou pegar que eu mandei fazer a instalação. Véio, eu tô com esse bug na periferia que você não tem noção. Mentira, Jorge. Vou levar um dia a você que você vai dar risa. Que figura, velho. E eu entre tudo quanto é lugar, graças a Deus, nunca fui proibido de entrar em lugar nenhum, não existe isso comigo. E vou te dizer, velho, se me derem a oportunidade de ser vereador dessa cidade, eu vou trazer pra discussão a Salvador que as pessoas não conhecem. Você não tem medo da cobrança, não? Tenho. Mas faz parte disso, cara. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Tem o ônus e tem o bônus, né, Jorge? Tem, porque eu vou lhe dizer uma coisa, brother. A gente tá com essa violência toda, a gente tá. Mas nós precisamos divulgar uma outra Salvador, velho. Rapaz, explorar uma outra Salvador que as pessoas... Porque assim, como a gente trabalha fazendo reportagem, e eu rodo muito a periferia, eu penso assim, uma pessoa, sei lá, que tem um emprego, que o cara trabalha, e o cara tem 15 anos na mesma empresa, ele sempre faz o mesmo caminho, ele sempre faz o mesmo roteiro, ele não conhece a Salvador que a gente conhece. Ele me tola, é. Entendeu como é que é? Às vezes o próprio baiano não conhece a Bahia, porra. Jorge, velho, essa história de você trabalhar com reportagem, lhe dar oportunidade de conhecer tantos lugares. Rapaz, eu já fui em tanto lugar, cobrir inauguração de encosta e ordem de serviço de encosta. Rapaz, eu já fui em um lugar que você tá, você entrar, Diogo, você tem que descer aquelas escadas todas, porque o bairro mesmo é lá embaixo, não. Descer é bom, é subir. O subir, ô Jorge, e eu não tava uma vez. E aquelas véias, toma a boca com você. Mas ela toma a boca e ela traz a água. Para, meu filho, pelo amor de Deus. Aí vem com um copo de água e com a jarra. Descanse, você não vai aguentar subir assim. Descanse. E o povo já tem um costume, né? O hábito de subir. Aí eu falo, e você, minha tia, como é que você sobe? Eu, meu filho, já tô acostumado. Todo dia eu subo, todo dia eu desço. Muita escada. Até de pé quebrado eu já desci isso aí, já subi isso aí. Não é que não tem aquele lugar. Rapaz, tem lugar aqui pra você entrar. Você tem que descer uma escada assim, que você fala, velho, o cara, quando desce com feira aí, que porra é essa? Você sabe que eu não gosto de GPS, né? Quando eu perguntei a você, eu gosto de referência. É, porque isso é bom. Onde é o lugar? Ah, pega, não. Me dê a referência, que eu bato lá. E ele bateu certinho aqui, Jorge. É bom a gente conhecer a cidade da gente, né? É, pela referência, agora o negócio de dizer, ah, é fulano, não sei o que, é na rua, não sei aonde, não. Me dê aí a localização de um pão de referência. Aí a mulher, é Bairro de Agostinho. Não, mas Bairro de Agostinho, pelo amor de Deus, não. Diga outra coisa aí. Tem uma igreja universal, tem uma final de linha. Tem uma farmácia PagMenos, Drogazio, São Paulo. É perto do final de linha. Quando você chega lá, não é porra nenhuma, lá na casa do cara, é do outro lado. É, aí você se pega, mas aí você começa a perguntar, aí o nego lhe ensina. É, aí você começa a perguntar, aí o nego lhe ensina.